Tudo começou quando uma cientista observava alguns ossos de dinossauro e ela percebeu que em um deles havia caroços esponjosos na sua superfície. Então, junto com a sua equipe, ela decidiu investigar. E eles descobriram essa osteomielite aguda. Então, esse artigo possui informações muito importantes e muito valiosas que nunca foram descritas. E esse artigo traz evoluções sobre parasitas que ainda cometem animais e humanos. Então, é uma coisa inusitada a união da parasitologia e da patologia. Essa patologia, a osteomielite, era muito rara em fóssil. Já foi, sim, diagnosticada, mas nunca que onde o parasita foi fossilizado no tecido do seu hospedeiro. Então, o dino se trata de um titanossauro e o osso é a tíbia. Pode passar, Fabi. Bom, os materiais e métodos utilizados. Então, eles fizeram cortes e usaram a tomografia. Fizeram a histologia do osso, a sua identificação parasitária e a morfometria do parasita. Beleza. Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. Beleza. Então, é o seguinte. Após essa amostra ter sido passada por esse maquinário que o Emile comentou, a gente obteve os seguintes resultados. O primeiro deles foi o resultado tafonômico. A tafonomia é uma parte do protocolo de análise de fóssil que, fazendo um paralelo com a patologia, seria a mesma coisa que a análise macroscópica. Só que, nesse caso, ela seria juntada à especulação do que houve com o fóssil antes dele ser, da peça, antes dela ser fossilizada. Uma definição, então, é o estudo dos processos da preservação dos restos orgânicos no registro sedimentar e, com esses, os processos que afetam o perfil, as informações do perfil do fóssil. Nessa amostra coletada, a equipe de pesquisadores pode observar, então, alguns trincados na parte externa, tanto na parte do transporte pré-enterro ou no transporte pós-exumação. Não há uma 100% de certeza em qual desses dois se encaixam. Esses trincados, então, eles abriram passagem para grãos minerais preencherem a medula. Isso vai ser muito importante para uma coisa que a Emelie vai falar ali na frente. Outra coisa também, ósseos secundários se encontravam oxidados, alguns. Isso também vai ter uma relação bem importante com os micro-organismos que foram encontrados dentro do osso. Essa peça, ela contava com abusente de enxoque, ou seja, era uma característica diogenética, e também contava com micro-organismos fosfatados. Isso aqui é um indicativo, então, de rápido enterro. Mas, apesar desses trincados na parte externa, as micro-estruturas desse osso estavam muito bem preservadas. E foi isso que chamou muita atenção da equipe de pesquisadores, porque foi isso que possibilitou esse fóssil de ser tão bem avaliado e ser tão bem discutido para a gente chegar nesses resultados que a gente vai discutir a seguir. Então, como essas micro-estruturas estavam muito bem preservadas, chamou muita atenção da equipe de pesquisadores, e eles decidiram levar isso para um nível um pouquinho mais acima. Eles decidiram fazer, então, uma tomografia computadorizada. Após levar para aqueles maquinários, esses fragmentos, eles mostraram muitas alterações. Essa foto aqui, número 3, a gente vai ver qual foi a modelagem 3D que eles fizeram após a tomografia computadorizada. No caso, a foto 4 seria, então, o osso, a peça achada no local. O que foi possível observar nessa peça? Em todos os planos de corte, a gente consegue ver esses caroços. No artigo, eles ditam como outpockets. A melhor tradução que a gente conseguiu achar foi protuberância, caroços, então a gente vai usar essa denominação. Isso aqui é um dos indicativos mais fortes que a equipe obteve para suspeitar da astumirite. Outras alterações que são destaque. Isso aqui tudo, esses caroços, tem uma forma de uma doma elíptica, e essa doma elíptica, ela vai ter esse padrão de filigrana. A filigrana é uma técnica utilizada para a tecelagem, que utiliza de cruzamentos de fios, uma espécie de um xadrez, só que um pouquinho mais ornamentado. É bem parecido com aquelas toalhas de mesa de chá. Isso aqui foi um dos maiores indicativos, então, que a equipe obteve de astumirite. Outro indicativo também, usando a mesma técnica da tomografia computadorizada, foi pelo contraste de densidade. Aqui a gente pode ver a mesma peça, com dois tipos de densidade. A parte verde, ela é a parte menos densa, ou seja, é um indicativo de lesão, já que o osso, ele não deve ter esse contraste de densidade tão grande. A parte azul, no caso, então, seria a parte saudável, entre aspas. Destaque aqui para dois locais, que estão marcados aqui pelas setinhas, pelos x amarelos. Essas aqui são as protuberâncias periosteais, que são os indicativos da astumirite. E esses aqui, no maizinho verde, são duas estruturas no formato de TOE que vão unir essas duas protuberâncias. Utilizando também a técnica da tomografia computadorizada, mas para realizar, então, um raio-x, eles pegaram uma peça e fizeram sete secções. Três secções longitudinais e quatro secções transversais. Os resultados obtidos foram esses. Destaque aqui, pessoal, para o A5 ao A7. No A5 ao A7, a gente consegue ver bem certinho essa protuberância. E a gente consegue ver que na protuberância, há uma radiopacidade, ou seja, uma perda de densidade em comparação com o osso saudável. Isso aqui também é mais um indicativo de astumirite. Ou seja, todos esses sinais que eu citei anteriormente, apontavam para o astumirite. Fazendo, então, um apanhado geral do que é essa doença, a gente pode classificar ela como se fosse destruição inflamatória progressiva do osso. Ela vai afetar tanto a parte cortical quanto a parte medular. Ela, no geral, vai acometer pacientes com traumas, traumas recentes, por exemplo, fraturas expostas. Animais, por exemplo, de vida livre, que acabam sofrendo uma fratura exposta. Eles são muito suscetíveis a contrair essa doença. E também cirurgias recentes. Contaminações cirúrgicas não são incomuns. Pacientes com imunossupressão têm muito mais chances de desenvolver essa doença. Isso aqui, no caso, seria mais para humanos, pacientes com HIV. Medicamentos intravenosos utilizados incorretamente. No geral, injetáveis têm essa possibilidade de causar contaminações, sobretudo por bactérias. E eu digo medicamentos intravenosos como destaque, porque são aqueles medicamentos que exigem uma penetração na pele muito maior. Eles ficam muito mais tempo. É diferente, por exemplo, de uma vacina, que é uma penetração rápida ali na pele, né? Pacientes com diabetes e anemia falciforme têm muito mais chances também de desenvolver essa doença. Isso por causa do baixo perfil de vascularização e, consequentemente, baixa oxigeração. Vai ser um ambiente favorável para bactérias anaeróbias. Ele pode se espalhar no corpo por três formas. Através da coente sanguínea, a chamada via hematógena, ou seja, um corte feito, por exemplo, no membro pélvico, pode acabar sendo transportado pelo coente sanguíneo para o membro torácico e a doença se desenvolve lá. A propagação contígua, essa aqui é a mais comum para a contaminação cirúrgica. Isso aqui ocorre, por exemplo, o animal fez uma cirurgia na região da terceira costela, mas acabou sendo contaminada pela bactéria da astromelite. E a doença foi aparecer, então, por exemplo, na altura da décima costela, ou seja, uma propagação contígua, uma propagação regional. E também pode ocorrer por inoculação direta, que é quando a bactéria vai ter uma via direta para o osso, no caso, fraturas expostas. E essas bactérias, elas vão ter um perfil um pouquinho diferente. Elas vão formar um biofilme bacteriano que vai dificultar a ação de antibióticos. Ou seja, o principal mecanismo de defesa do corpo contra, ou contra essas bactérias, vai ser as próprias células de defesa, no caso dos leucócitos. A dificuldade de antibióticos penetrarem ali vai dificultar muito os prognósticos da lesão. E a mais comum dessas bactérias é a Staphylococcus aureus. De todos os casos que a gente, dos artigos que a gente analisou de casos, cerca de 30 a 50%, 55% dos casos descritos tinham essa bactéria. Levando, então, essa doença para a área da histopatologia, a gente vai ter três destaques que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. A primeira, aqui nessa flecha azul, a gente pode ver que a região cortical e a região do periósteo, elas perderam muito sua densidade. A gente pode ver que a matriz óssea, ela foi corrompida. Outro destaque que eu queria dar para vocês é nessa área aqui. A gente pode ter uma necrose do osso. Isso aqui vai acontecer por quê? O tecido saudável, ele vai se desprender do tecido... O tecido lesionado vai se desprender do tecido lesionado, perdão. E ele vai ficar envolto por uma cápsula, o chamado de invólucro. Esse processo chamado de sequestro. É muito comum e é um dos precursores de abscessos. Outra coisa também que a gente pode ver são esses infiltrados de células inflamatórias aqui, sobretudo eusinófilos e neutrófilos. Caso a gente encontre essas duas células, é um indicativo de uma lesão aguda, ou seja, nas fases iniciais. Nessas fases ainda é possível tratar a lesão. É possível tratar com eficácia, entre aspas, a gente poderia dizer. Caso essa lesão evolua para uma fase crônica, a gente vai começar a observar macrófilos na região. A lesão crônica tem um prognóstico extremamente desfavorável e é, geralmente, o estágio mais grave da lesão. Ela pode até desenvolver granulomas a partir dessa lesão. Outro ponto que eu gostaria de destacar, essa perda da densidade é vista tanto na parte micro quanto na parte macro por análise de imagem. Essa perda da densidade, então, é chamada de osteopenia. Isso é muito importante para a gente ver os raios-x ali na frente. Para efeitos de comparação, esse aqui é um osso saudável. A gente pode ver uma região cortical com uma densidade linear, bem uniforme. A região do osso esponjoso, medula óssea. Pode ter um ou outro, outra célula inflamatória aqui, sim, mas nesses níveis aqui, não é o certo de a gente encontrar a histologia normal. Qual que é a manifestação dessa doença? Ela pode causar abscessos no local que ela se desenvolve e pode levar também a danos nos tecidos adjacentes. Um dos exemplos mais comuns que a gente tem é a artrite séptica. Ela vai, então, se espalhar para as articulações próximas. A mais comum de ter essa lesão é a coxa femoral. Abscessos também são comuns, a gente consegue trazer eles aqui em exames de imagem, em raio-x. Para fazer o diagnóstico completo da lesão, então, a gente vai precisar de um conjunto de três exames. O primeiro é o exame físico, feito durante a anamnese. O segundo é o exame de imagem, feito, então, geralmente por raio-x, mas o mais recomendado seriam ressonâncias magnéticas ou tomografias. E exames laboratoriais, sobretudo os de sangue, analisando dois aspectos. As células, os leucócitos, as células de defesa. A gente vai analisar, então, que vai ter uma alta de neutrófilos ou osinófilos, dependendo do agente causador. No caso, uma fase aguda. E aumento de monócitos, caso seja uma fase crônica. E também a gente vai ter aumento de células transportadoras de oxigênio, os eritrócitos imaturos. O animal, então, ele vai demonstrar, quando ele tiver esses casos, falsificação do membro, a perda da massa do tecido adjacente, tanto muscular quanto óssea. Ele vai apresentar febre, taquicardia e hipotensão devido à sepsis, dependendo da articulação que foi afetada. E uma insuficiência neurovascular do local. O prognóstico dessa doença é complicado, a recuperação, ela é bem difícil, e tem uma alta taxa de reincidência em animais com a fase crônica. Aqui a gente tem uma foto esquemática, essa foi tirada do artigo, de como que estaria a situação do dinossauro quando ele morreu, antes dele ser fossilizado. Então, a gente pode ver aqui que ele já estava com um abscesso bem grande na região da Tíbia. E esse diagnóstico da astiomirite que a gente comentou, ele só foi possível graças à paleoistologia. Essa é uma técnica que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos tempos, e ela tem crescido bastante até. A gente trouxe aqui de um artigo, de um outro artigo, esse aqui é de um fóssil chinês, que coincidentemente também teve o astiomirite, só que ele foi achado em mais partes do que o nosso. No caso, foi feita então uma análise histológica de um congelocipital, de uma ulna, e até de um tendão, de um dos músculos plantares. Ou seja, a paleoistologia, ela também é muito importante para diagnosticar doenças primitivas, doenças do passado. E como que a nossa amostra, então, vai se mostrar com essa astiomirite? Bom, então, fazendo um apanhado geral de astiomirite em fósseis. Historicamente, ela é quase até negada, de tão rara que é, a opoências pontuais, no caso desse artigo que eu citei agora, a opo e do nosso. E as áreas não afetadas nessa amostra, elas vão indicar uma maturidade ontogênica, ou seja, uma maturidade dos tecidos. O animal, então, era mais velho. E qual que é o diferencial da nossa amostra para, do artigo que a gente está falando aqui, para as outras? Essa aqui é uma descrição inédita, uma descrição ímpar de astiomirite. Foi possível avaliar estágios da evolução da doença, que nunca antes havia sido estudado em um fóssil. No caso, uma descrição geral do que a gente vai ver a partir de agora, aumento da vascularização na região do caroço, uma redução da densidade óssea, ou seja, a osteopenia. Essa lesão, ela não é homogênea nessa amostra. Ela mostra cinco escalas para a gente. E essas cinco escalas são os cinco graus de evolução do astiomirite nessa amostra específica. No caso, o que ela mostrava, assim, em um apanhado geral? Uma cúpula lesionada, uma elevação periostial com o tecido reticular primário, a perda do padrão reticular. Essa arquitetura reticular é muito comum de ser perdida durante lesões de astiomirite. A lesão não uniforme, o animal apresentava diferentes estágios da doença, possibilitando a variação desses estágios. A área com menor reação, ou seja, a área inicial, lesionada, porém não tão grave, apresentava uma concentração fibro-lamelar. O córtex desse osso era irregular em todas as partes. Canais radiais, locais com lesão, apresentavam zonas com reação avançada. E essas zonas têm vascularização reticular maior e cavidade de reabsorção. Isso aqui que vai dar origem, então, aos caroços, denominados autopóquerings no artigo. Quais foram, então, esses cinco estágios que eu comentei? São esses aqui. A gente vai ver fotos citológicas de cada um, então eu vou comentar com bastante detalhes. Mas foi possível, então, chegar ao diagnóstico de astiomirite, porque ele apresentava esse conjunto de características. Um aumento grande da vascularização da lesão, aumento grande das zonas de reabsorção, e agressivas reações periosteais. Ou seja, é um prato cheio para a gente dar um diagnóstico de astiomirite agressiva. Falando, então, de cada um dos estágios. O primeiro estágio. Na área de menor reação do periócite, a região cortical tem sinais de irregularidade, mas sem alterações vasculares. E é possível ver isso aqui. A gente consegue ver uma região cortical bem irregular aqui. Isso aqui provavelmente é a região do periócite. Vai ser o início do processo de alteração de sequestro. Essas setas brancas estão apontando para o osso fibrolamelar. A região cortical é totalmente irregular. E há o início da decomposição de alguns canais de ravers e do tecido ao redor dos ósteons. O segundo estágio, alguns canais radiais aparecem na superfície perpendicularmente. E a gente consegue ver isso bem certinho nessas setas amarelas. Sinais aqui que estão vindo da região da superfície, penetrando a região do córtex. Esses canais radiais verticais aqui. A terceira. A lesão se expande pela superfície e penetra o córtex com padrões radiais. Outra vez. A gente consegue ver isso, só que agora mais profundo. A quarta. Todo o osso adjacente reage em formato radial e reticular. É nesse estágio que a lesão começa a ficar bem avançada. É uma agressiva reação do periócite que vai abranger toda a vascularização radial e reticular. As setas amarelas, então, vão identificar para a gente qual é essa parte reticular. E a verde começa a mostrar para a gente as cavidades de reabsorção. A gente consegue ver que ela é um pouquinho mais primitiva, mas quando a gente avança aqui para o quinto estágio e último, a gente vê que essas cavidades de reabsorção estão bem desenvolvidas. Para vocês terem uma ideia, essa aqui da amostra é a região mais afetada com o ósseo de amelite mais agressiva. Aqui a gente pode ver a região do caroço em sua integridade. Outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês, nessa parte aqui mesmo, das cavidades de reabsorção, a gente consegue ver isso aqui, um pigmento marrom dourado. Isso aqui foi determinado através de uma microbiologia, de uma análise microbiológica, que é uma colônia de bactéria oxidada. Aí ele vai falar um pouquinho mais para vocês depois sobre isso, mas a gente consegue ver que isso aqui pode ter sido a causa da ósseo de amelite, ou pode ter sido uma infecção secundária. O diagnóstico mais conclusivo após essas análises, então, com certeza, foi o tumorite. E como um bônus para vocês aqui, pessoal, eu trouxe aqui uma técnica de datação da amostra. Para determinar qual foi a idade que o animal T tinha quando morreu, foi utilizada essa técnica, esqueleto cronologia. Ela é utilizada para estimar a taxa de crescimento e idade de um ser vivo no momento que ele morre. É uma subdivisão da esclerocronologia, ou seja, a cronologia diz de tecidos mais rígidos, sobretudo ossos e cartilagens. E eu até achei uma definição de um artigo que eu achei bem legal. Uma relação constante e proporcional existente entre o crescimento dos ossos e o crescimento somático. Os anéis de crescimento são depositados de forma regular e constante ao redor do canalí onde vai passar o vaso sanguíneo. E, de certa forma, de uma maneira muito abrangente, ela é similar à dendrochronologia de árvores, que é utilizado os anéis de crescimento da árvore para datar o momento que ela foi cortada. Fazendo uma análise um pouquinho mais detalhada, então, foi possível perceber que três gerações de ósteum secundários se sobrepõem. Cada ósteum com seis camadas de osso lamelar. Nessa amostra aqui, a gente consegue ver, então, uma grande remodelação e obliteração no tecido primário, ou seja, o animal já tinha cessado o crescimento muito tempo antes da morte. Utilizando, então, da literatura para essas técnicas, foi possível chegar à conclusão que o animal era ou senescente ou senil quando ele morreu. Ou seja, senescente, anos iniciais da velhice, senil, anos finais da velhice. Não foi possível determinar com exatidão qual o período entre esses dois estágios. Outra coisa também, a ausência de Nidhe Harris, ou seja, linhas radiopacas na metáfase desses ossos. Não foi possível perceber isso. Bom, então, outros diagnósticos também foram prescritos, como a artrite, a tuberculose e algumas neoplasias. Mas eles acabaram sendo descartados, porque, como o Fabrício falou, eles não possuíam esse padrão filigrana. A ostimelite foi conclusiva, como o Fabrício falou, por causa do que ela acometia tanto o periósteo quanto a perimedular, tinha esse padrão filigrana que o Fabrício comentou e também tinha um formato de cúpula. Então, todas as outras acabaram sendo descartadas. E também, como o Fabrício falou, esses pontinhos escuros horizontais, eles são uma colônia de bactérias que podem ter originado a ostimelite ou podem ter sido uma infecção secundária. Pode passar. Bom, a paleoparasitologia, então, é essa ciência que ela estuda agentes patógenos dos nossos ancestrais. Então, ela foi muito importante nesse trabalho. Esse parasita, ele tinha um formato fusiforme e ele puxava de um cinza escuro a um verde escuro. Ele era constituído de fosfato de cálcio, sílica e também de argila. A sua morfologia, como eu falei, ela era mais cônica. E uma coisa muito interessante é que a forma do osso era proporcional à sua região. Ou seja, as formas menores, elas estavam mais na região cortical e na região medular. E as formas maiores, elas já estavam só na região medular. Pode passar, Fabrício. Tá. Então, depois de observar todos esses resultados, eles tiveram uma identificação parasitária. Então, a anisotropia mais a química irregular, junto com a morfologia desse modelo alométrico, eles consertaram que esse parasita é da família tripanossomatide. Ou seja, eles possuem apenas um flagelo para se locomover. Mas ainda não há uma classificação taxonômica concreta e tem muitos estudos em cima, mas futuramente, provavelmente, a gente terá essa classificação. Pode passar, Fabrício. Bom, o que mais chamou atenção foi que acabou tendo essa preservação desse microorganismo. ela é muito rara quando é relacionada a períodos mesozoicos. Claro, já foi descrita em alguns ovos de eumintos, como são esses primeiros, cropólitos, que são as fezes, ou em âmbar. Como é o caso desse piolho de cobra, que ele tem mais de 99 milhões de anos e até hoje ele continua com os mesmos aspectos dos piolhos de cobras atuais. Ou seja, eles não evoluíram tanto assim. e o que fez com que esse parasita ficasse nesse canal vascular foi essa replicação auto-hingênica, onde na hora da decomposição forneceu íons e ele acabou sendo fossilizado ali no lugar onde ele estava. Por isso que ela é conhecida como replicação auto-hingênica. Pode passar, Fabrício. Então, pessoal, como considerações finais, a gente gostaria de salientar a importância desse trabalho para a ciência brasileira. Esse é um trabalho 100% brasileiro, pessoal. O fóssil foi encontrado na região do Bauru, no estado de São Paulo, e toda a equipe, a força-tarefa por trás desse artigo é uma equipe 100% brasileira. Então, é muito importante a gente ter esse incentivo à ciência aqui no nosso país, porque geralmente a gente acaba vendo grandes descobertas assim. Geralmente tem um brasileiro envolvido, mas a pesquisa, ela é... a pesquisa é estrangeira, ela é dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. A gente fica muito feliz de poder trazer esse tipo de conteúdos, que é um conteúdo 100% nacional aqui para vocês. E, além do mais, pessoal, a importância de estudar essas doenças primitivas, essas doenças do passado, é poder entender como que elas funcionavam no passado e como comparar o funcionamento delas com as doenças que a gente tem no presente. Talvez entender como que ela mudou, como que ela se adaptou, e talvez, entendendo isso, a gente consegue se preparar para o futuro. Eu até trouxe uma citação aqui de um ídolo de infância meu, o Carl Sagan, você tem que conhecer o passado para compreender o presente. Essa aqui é uma das nossas referências das imagens, a gente optou por colocar aqui no final para ficar um pouquinho mais dinâmico os slides, e nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Ficamos à disposição e não tem dúvidas. Muito legal, Fabrício e Emily. Parabéns, bem interessante, bem diferente do que a gente sempre vê, né? Vamos ver se tem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, gente. O prof. Franciele perguntou quem que eram os autores. Os autores são esses aqui, prof. Tito Aureliano, Carolina S. Nascimento, Marcela Fernandes, Freza Ricardo Branco e Aline M. Guilardi. Até, só para complementar, o professor Guilherme conseguiu o contato com eles, e aí em dezembro no GISPA Especial eles vão estar falando um pouquinho também sobre isso. Então, quem é importante a participação também no GISPA Especial, né? A gente não tem o dia ainda, mas logo a gente vai divulgar. Tiverem mais alguma pergunta? Professor Adriano perguntou o número de anéis no sistema de Harvors já está determinado em dinossauros? Então, professora, a gente não chegou a ver essa parte da literatura, mas tudo indica que são seis a princípio. Não sei se a Emilia chegou a ver alguma coisa também. Mas podemos pesquisar aí para ti. Ele perguntou também, e em animais domésticos, vocês leram algo a respeito? Puts, pior que também não, professor, mas a gente pode pesquisar para fazer essa comparação, ver se muda muita coisa em relação aos dinossauros? Pergunta bem boa. A profe Fran perguntou, esse dinossauro vivia quantos anos? Qual a expectativa de vida da espécie? Então, a gente leu a princípio no artigo cerca de 65 milhões de anos. Ele é um sauropode da família dos titanossauros. A princípio, a gente não chegou a se aprofundar tanto na espécie, profe, mas também a gente pode dar uma pesquisadinha e repassar para ti depois. Mas pelo tamanho da espécie, provavelmente é uma espécie que vivia bastante tempo, eu imagino. o professor Guilherme complementou 100 a 130 anos. 100 a 130 anos, bastante. Ele já devia ter passado do 100 quando ele morreu, então, já que pela esqueletocronologia desvia que ele era senescente ou senil, devia estar mais ou menos nessa faixa de idade. Eu acho que era isso, se não tiver mais perguntas, a gente encerra por aqui. Muito obrigado mesmo por trazer esse tema para a gente, bem interessante. Então, na sexta-feira que vem, dia 20, a gente tem a apresentação com o Jean, que é com salmonellose em suínos, então, estão todos convidados. Tenham todos um bom final de semana e até mais!